Olá, senhores da lei, senhores juízes, senhores promotores, senhores da lei. Meu nome é Lourivaldo Delfino, o guardião das ruas, e esse vídeo é uma denúncia de imoralidade de doação de campanhas desse vereador. Fato, retrato, registro. Se a lei julga o ato de fazer ou não fazer, o funcionário comissionado, além de promover o candidato patrão, também é eleitor. Condição essa que estabelece e consolida o crime eleitoral, ou seja, o ato de fazer. E não por acaso, o mesmo também fere o Código de Ética do Estatuto do Servidor Público de São Paulo, que proíbe aceitar ou prometer vantagens de qualquer espécie. Em suma, está consolidado o uso ilegal e imoral da máquina administrativa, visto que se trata de vários casos evidenciados pelo TSE e confirmados pelo Portal Transparência da Câmara. De vereadores. Provavelmente, essa denúncia não vai dar em nada. Mas uma coisa eu sei. A minha parte, eu estou fazendo. Pela proteção da fé, pela força da lei. Agora é com vossa excelência. Meu nome, Delfino. Lourivaldo Delfino. Lourivaldo Delfino. Lourivaldo Delfino.